E aí O que é que for? Não vale o bazooka Não ta valendo bazooka É só sniper Tiro, porrada e bomba Sem bazooka A tudo em cima A coca Morreu Aí A câmera ta A câmera dora o Mike Rowe Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, morreu, mas não foi pra ninguém Eu não perdi a câmera É Morreu 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 真的是 um rabo não, sem palavrão se eu dar um tiro no cara eu saio um pouco de chave de sniper assim não dá o neto é 8 mil, mas é 8 mil de bosta vem pra cima, é só de sniper acerta no câmera não eu tô acertando no solo na parte dele matou, quem matou? Thiago Thiago, vamos lá, Thiago então Thiago tá com a câmera até morrer olha Thiago, a câmera é tua, Thiago Thiago tá com a botinha rosa? vermelha vermelha não, sou, cê é rosa vermelha cê é rosa opa opa o o o o o depois vai ter a conta de quem ficou Aí Uma boa ideia, mano Vocês bateram contra e eu filmar lá do apartamento Lá, modo câmera Ou filmar do Contra, o que vocês acham? Toma aí, lixo No meio do pote essa foi No meio do pote Escuta Toma aí o que, Mike? No meio do pote essa Essa foi no meio do pote Eu sou oito baladores contra tu Corô, não é pra entrar do carro, não é, sabe aí? Ficou se escondendo atrás do teu carro lá, Mike Ah, é? Ficou se escondendo atrás do teu carro Sai, piada, não é pra mim, não Sai, piada Tá revoltado pra vida, é? Tá beleza Eu acho que ela vai matar o Mike O Mike, o Mike me matou, né? Se eu ver esse metal Pena aí, carinho Feliciano 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 Sai daí, Mike Bota a cara Eu botei na cara aqui, ó Tá bom Eu vou até lá agora Agora eu vou até lá O que o solo matou de que? O solo tá de sniper, né, mano? Ah, tem que ser sniper, isso aí Tira o traje invisível só Não, eu tô com o traje normal Ah, não Se tiver traje invisível eu paro Tá com a... A camisa tá invisível A camisa Aí, ó Ô, louco A lá de baba Tá pegado, hein, solo Toma Sai do meu câmera, olha Sai do meu câmera, olha Alô, sai do meu câmera Bota a cara, Thiago Bota a cara, sai do pé do morro Ó Tô ouvindo aí Não tô vendo o solo, mano Isso que é foda Vai me dar um tiro lá Tô vendo o solo Vai lá Falei Pô, vai parecendo No YouTube Tomando um açúcar Dos caras Ah, nem a pau Tá zoando a favela aqui, mano Samuel matou o Thiago Samuel tá ficando Mó tempão com a câmera, né, gente? Calma aí Tirei a câmera dele Pronto Marcos E aí, não Não morreu, não? Não Ah, tá Morreu agora Ah, tá Tá mirando com... Tô dando um pipoco Tô dando um pipoco Falei Se eu não ficar vivo agora, eu paro Tô louco Tô dando um pipoco Tá com medo Ele tá no cover, não Tá com medo Eu não tô no cover Eu não tô amaciado Ele tá no cover, não, Thiago Tô vendo ele aqui Ó Ó o solo me acertando Ó o solo me acertando Agora se esconde um pouquinho Fica nem... Pegar um... Respirar Não, cara Ficar se escondendo Ficar se escondendo Todo mundo vai Ficar assim Eu tô nem te vendo, cara Tô tirando do nada Sai aqui Mata aí Mata Só que pela lógica Quem te matou a última vez Tu matou quem Pra trocar a câmera Cara, tu tá aparecendo pra mim, não O beijo me matou O beijo me matou de uma vez, né Tiago Tiago foi atropelado Então vou trocar de jogador Não, eu queria naquela hora lá com o Maicon O Maicon foi pro policial Foi? Ah tá, então Foi Foi mal, desculpa Erro meu Então continua com a câmera Então caiu Quem matou? Solo Ô, Thiago Tu ficou nem um... Nem dez segundos com a câmera Depois eu vou contabilizar, hein Morri dois Dois apetólios Matei na linha Esses resultados aí da morte Vocês tem como me passar depois? Pra me colocar na tabelinha Fazer uma tabelinha Pô, botar um modo contra lá Aí eu fico como o partidor Pra poder ficar vendo vocês Que estão fazendo Narrando a brincadeira, entendeu? Tem como fazer essa parada? Mata-mata Vocês fazem o mata-mata Mas eu não vou entrar pra disputar não Eu vou entrar só pra... Como observador É, isso A gente faz uma tabela, então O que que vocês acham? Tá entendendo live, Thiago Tá entendendo live Tá entendendo live Tá rodando de nada Agora ela parou, né? Não, não tá entendendo live não Tá entendendo live Não Cria aí Cria aí Uma sessão vocês aí Que eu vou entrar como bastidor Cria aí, Samuel